Música Bom pessoal, então começando novamente mais uma aula de língua estrangeira moderna, de língua inglesa, então vamos dar uma olhada aqui, mais uma questão do Enem, vocês tem aí uma tira, uma tirinha do Garfield, todo mundo conhece, então o John diz ao Garfield Remember my old girlfriend, Judel? Aí, o que ele está perguntando? Lembra da minha velha namorada, a Judel? Ele continua, you know, the cycle. O que ele começou a perguntar para o Gato e o que ele comentou ali? Lembra, para o Garfield, lembra a minha velha namorada, Judel? Aquela, você sabe, aquela meia cycle, meia maluca. Aí, o Gato, com aquela sua perspicácia comum, característica, diz, you have to be more specific. Você terá de ser mais específico. O que será que o Gato quer dizer, então, com esse você terá de ser mais específico? De nada a mais que nós temos a ver aqui de, além da leitura e da interpretação, nós temos aqui, de um modo geral, esse double L aqui, que é a marca de futuro, né? Então, o futuro simples em inglês é marcado com a expressão will, que contraído fica esses dois L aqui, e o verbo aqui, have. Então, terá de ser mais específico. Então, vamos dar uma olhada no que vai acontecer agora, qual que é, o que vai nos ser perguntado sobre essa tira, e o que a gente vai ter que responder, tá? Por que será que há esse efeito de humor nessa fala do John com o Gato? Então, diz o enunciado do exercício. A tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo, o efeito de humor, é óbvio, entre John e Garfield acontece por quê? Por que que há esse humor nessa tirinha? Diz lá, John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso? Judel é a única namorada maluca que John teve? E Garfield acha isso estranho? Será que é isso que acontece? Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata? Maluco é o amigo? Aí a resposta correta. Garfield conhece as ex-namoradas de John e as considera mais de uma como maluca. Quando o Gato diz que ele tem que ser mais específico, significa o quê? Que ele está considerando que todas as ex-namoradas do John eram malucas, eram psicóticas. Então vamos lá, mais uma questão, mais uma figura. Então lá, reports due today são os relatórios que são devidos para hoje, que deverão ser entregues hoje. Então aqui vocês têm a figura de uma menininha. Essa aqui é uma professora. A menininha responde. My report is about how important is the safe paper, electricity and other resources. I'll send you telepathically. Então eu enviarei a você telepaticamente. Então, no que vocês podem entender aí da figura, provavelmente a professora está pedindo o relatório para a menina. E aí a menina responde o seguinte. Meu relatório é sobre quão importante é nós economizarmos papel, eletricidade e outras fontes naturais. Então eu enviarei a você telepaticamente. O que a gente tem aí de, talvez, para prestar um pouco mais de atenção? Nós temos novamente aqui esse double L aqui, que é a marca de futuro, o will. Aqui o telepaticly, a formação dos advérbios aqui com L, L e Y, telepaticamente. No mais, não tem nada de muito importante em termos de gramática. O que é importante mesmo é a leitura e a interpretação do que está acontecendo aí no quadradinho. Vamos ver o que eles pedem ali em relação a essa tirinha. Diz assim, na fase escolar é prática comum que os professores passem atividades de extra classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para a correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para. Diz as alternativas, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. A menininha entregou o trabalho? Não entregou nada. Ela está querendo discutir sobre alguma coisa? Não está, né? Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. Sugerir temas para as novas pesquisas e relatórios. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Convencer de que fez o relatório solicitado. Essa, então, seria a resposta correta. Essa já é uma questão diferente, já não envolve mais as tirinhas, então precisa ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção na hora da leitura, na hora que a gente vai ver o significado das coisas. O homem do clima. Eles dizem que os britânicos amam falar sobre o clima. Para outras nacionalidades, isso pode ser um problema e um subjeto de conversa. Isso é algo que as pessoas falam quando elas não têm nada a dizer para um outro. E ainda o clima é uma parte importante da nossa vida. Isso, pelo menos, é a opinião do Barry Grumet, press-oficial do Oficial de Meta, o homem do tempo. Então, neste caso aí, The Weatherman, é mais ou menos o que a gente tem aqui para nós, aquelas pessoas que apresentam e que comentam sobre a meteorologia nos jornais. Então, diz o texto o seguinte, Eles dizem que os britânicos, os ingleses, adoram conversar sobre o tempo. Então, continuando aqui, Para outras nacionalidades, isto pode ser banal e chato, enjoativo, ou seja, conversar sobre o tempo, sobre o clima, pode ser um assunto bem sem graça. Algumas pessoas conversam sobre o tempo quando não têm nada a dizer umas para as outras. É claro que o tempo é muito importante para nós e faz parte de nossas vidas. Esse sujeito aqui, Barry Grumet, ele está dizendo que trabalha em uma empresa, em um jornal que fala sobre meteorologia. Então, ele diz que o tempo é muito importante e faz parte das nossas vidas. Certo? Então, em resumo, o texto vai falar a respeito do tempo e como as pessoas encaram o clima. Vamos ver o que é que vai ser perguntado a respeito disso. Então, olha lá. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra. Vamos ver o que o texto mostra. Alternativa A, o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. Seria isso? Lá no começo do texto, o que ele diz? Diz que os britânicos adoram conversar sobre o tempo. Então, não é essa a alternativa. Letra B, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. O que isso significa? Será que o texto comenta alguma coisa sobre avaliação de línguas? Ou o texto simplesmente fala a respeito de como as pessoas encaram a previsão do tempo e o clima? Fala alguma coisa lá sobre avaliação de línguas? Não, não fala nada a respeito disso. C, a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Esses testes normalmente têm uma, às vezes duas alternativas que são completamente absurdas. Essa é uma, um desses exemplos. A letra D, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Será que é isso que está sendo mostrado no texto? No texto vai falar especificamente sobre meteorologia? Ou ele está mostrando duas formas diferentes, de duas culturas diferentes de encarar o clima? E depois ele diz que em outras nacionalidades, e aí por extensão outras culturas, isso é um assunto chato, é um assunto enfadônio e as pessoas só usam esse tipo de conversa para puxar assunto quando não tem nada o que fazer. Então essa letra D seria a resposta mais adequada. Vejamos a E então. O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Se tivesse parado aqui, o conflito entre diferentes ideias e opiniões a respeito do clima, estaria bom, né? Mas o problema é que ele foi complicar aqui, ao se comunicar em inglês. Ao se comunicar em inglês, ao se comunicar em francês, ao se comunicar em língua portuguesa, em árabe. Então é óbvio que o conflito entre diferentes ideias e opiniões vai acontecer quando você se comunica em qualquer língua. Entenderam esse teste? Acharam ele complicado? Ele não tem muito do que vocês possam pensar de complicação em termos de gramática. O mais mesmo é você focar na interpretação, na leitura e se focar mais em aquisição de vocabulário. Isso é o mais importante, tanto para o Enem quanto para o vestibular, é a aquisição de vocabulário. Quanto maior for o teu vocabulário, melhor será a tua leitura e a tua interpretação. Professora, eu queria saber que tipo de texto normalmente cai no Enem. Se são textos jornalísticos, tiras, poemas e se a interpretação vai ser sempre a mesma. Em termos de tipologia de texto, o que cai no Enem? Basicamente são, as tiras sempre vão cair. Quase todo o Enem, se a gente pegar os anos aí, sempre vai ter uma tirinha, vai ter uma charge, sempre vai ter. Vai ter textos jornalísticos, sempre vai ter um texto jornalístico. Não terão textos científicos, pelo menos aqueles muito aprofundados, aqueles com muitos termos técnicos, mesmo porque não é função do Enem separar os alunos a esse ponto. Então vai ter alguns textos um tanto quanto mais científicos, mas não muito profundos. Aí pode ser que apareçam pequenas histórias, pequenas narrativas, mas de um modo geral são textos, como vocês puderam ver aqui, são tiras, são textos de revistas, são textos de jornais, de um modo geral isso é o que cai. Vez por outra pode aparecer, não é muito comum, mas pode aparecer gráficos, interpretação de gráficos. E o que você precisa saber para tentar resolver essas questões, é como eu já tinha falado, é ter um bom vocabulário, porque sem o bom vocabulário você não vai alugar nenhum, em nenhuma língua, inclusive nem na nossa língua materna. E aí tentar, através das alternativas, chegar a um senso comum do que está sendo pedido. E aí tentar resolver, buscar no texto a resposta. Mas a melhor dica mesmo é tentar ler o texto, tentar ver se consegue entender. Se por tudo não conseguir entender dessa forma, fazendo a primeira leitura, aí parte para as alternativas, então tenta buscar a resposta da alternativa dentro do texto. Faz o serviço inverso. Então eu acho que é isso, eu acho que isso responde a tua pergunta. Bom pessoal, então eu queria desejar a todos vocês uma boa sorte, que todos vocês façam uma boa prova. Pensem nisso, a leitura e a interpretação de texto, tanto na nossa língua materna, quanto na língua estrangeira, seja qual for a opção de vocês, ela tem que ser treinada. A gente hoje, nós não lemos, interpretamos na nossa língua materna, não começou ontem, a gente vem trabalhando essa língua desde que nós praticamente começamos a falar. A língua estrangeira vai ser da mesma forma, então a gente vai ter que ir trabalhando, 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 trabalhando isso, até que a gente consiga um domínio de vocabulário e de compreensão legal. Música 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 Música